Música Cara, teu nome e tua idade? Mauro Sérgio Matias, 24 anos Mauro Sérgio Matias, 24 anos Apelido Mauro? PKS PKS, tem passagem de PKS? O que você faz de ofício? O que você faz de ofício na vida? Estou desempregado, sou contador de estrutura metálica Contador de estrutura metálica Você está preso aqui sobre a acusação de um crime de homicídio Do Jackson Que é um frentista morto em serviço No posto de combustível durante a madrugada O que você pode me dizer sobre isso? Pode ser a diada do meu advogado Você não é o autor? Não Você nega a autoria? Não Motivação? Qual seria a motivação? Já que o Jackson era um cara Tranquilo Sem passar a diada do advogado Você não quer falar? Nada Não está preso aqui injustamente, então? Estou Se você está injustamente Justamente Cara, o Jackson era um cara bem conhecido Do pessoal da cidade Porque ele trabalhava há anos à noite Ele É um crime cercado de mistério Porque a priori o cara morreu com uma bíblia na mão O que aconteceu? O que você... O que você terminou desse crime? Só adianta devagar Não quer falar um tanto? Nada Beleza Doutor Amadeu Trevisão Delegado de Araucária Doutor, a prisão de um cidadão Supostamente o autor do crime Contra o menino lá do posto Frentistas, o Jackson Que foi vitimado a tiros no seu local de serviço O que o senhor pode passar sobre a prisão desse indivíduo? E qual é a complicidade desse indivíduo no crime ou não? Desde a noite que aconteceu esses fatos aí Do crime do Jackson ali no posto-prêmio A polícia toda se empenhou A guarda municipal, inclusive, isolou o local Teve uma participação muito atuante nesse caso aí Em outros casos também Mas nesse específico a gente se lembra Foi em novembro O Jackson estava no local de trabalho dele Acabando de receber o turno de trabalho Ele era vigia Do posto de serviços ali O Mauro apareceu por ali E deixou o carro dele duas ou três quadras para baixo E todas essas informações nós já tínhamos logo no início Sabíamos, tínhamos um indicativo de que seria o Mauro Mas ainda não tínhamos ainda uma prova Ou alguma coisa que o ligasse Na data de ontem ele foi preso aqui Por suspeito de furto, de roubo, de carga E os policiais, na hora que verificaram as maras deles Os pertences deles Eles viram que tinham algumas roupas ali Que realmente batiam com as roupas que ele estava usando na noite do crime Diante desses fatos ele confessou a autoria da morte do Jackson Qual foi a motivação, doutor, que ele alegou para esse crime? O motivo, como é muito comum nesses casos, foi um motivo bastante fútil O Mauro disse que teria brigado com o sobrinho do Jackson Em uma baladinha que eles foram nessas festas Em razão disso o Jackson teria ameaçado ele Nós refutamos esse álibi dele, esse motivo, entre aspas, que ele arguia Nós achamos que isso ainda tem que ser melhor investigado E nós iremos verificar essa situação junto aos familiares do Jackson Com relação à autoria, está esclarecido esse crime, então? Ele confessa, ele leva os policiais até o local, o posto, ele conta como foi Ele confessou espontaneamente para a polícia E tudo isso já está no inquérito policial Fizemos o pedido de prisão preventiva dele ontem à tarde Em menos de três horas nós já tínhamos mandado a prisão O senhor acredita que seja um caso esclarecido, doutor? Eu não tenho a menor dúvida O caso está esclarecido Ok